No vídeo de hoje vamos analisar os looks da Cacá Anjos e da Isabel Cruz. Prazer, meu nome é Vanessa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês alguns looks das influenciadoras, vou analisar juntamente com vocês. Então espero muito que vocês gostem desse vídeo. E agora sem mais delongas, vamos direto para os looks da Isabel Cruz. Eu ainda não tinha conhecido essa influenciadora, ela é youtuber, ela posta bastante também no Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. E eu adorei o estilo dela, ela tem um estilo super criativo, um estilo bem elegante também, casual. Ela usa bastante peças mais larguinhas, mais confortáveis, o que eu me identifico bastante. Também gosta muito de alfaiataria, também é outro ponto que eu me identifico muito. Mas ela faz essas combinações de peças em alfaiatarias com tonalidades bem vibrantes e bem diferentes. Então eu acredito que vocês vão gostar bastante dos looks dela. Ela também tem um biotipo um pouquinho diferente do meu, acredito que ela seja um pouquinho mais alta que eu também. Então vocês vão conseguir conferir tantas combinações das roupas de formas diferentes, como também o caimento das peças no corpo. Vou começar já mostrando esse look que eu achei lindíssimo. É um look assim bem impactante, que tá no Instagram dela, que chama atenção com certeza. Que é usando esse blazer assim nessa tonalidade de fúcsia. Esse blazer ele é bem oversized, dá pra ver que é um blazer assim bem amplo. Ele quase que faz às vezes aí de um casacão, mas dá pra ver que ele tem um caimento um pouco mais fino do que um casaco, né? Pelo caimento dele ele dá pra ver que provavelmente esse blazer ele deve ter uma composição de linho, um tecido mais natural. E ela fez a combinação desse blazer rosa bem fúcsia com laranja, que eu acho que fica super bacana essa composição. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo pro canal de combinações de cores, posso fazer pra vocês, deixa aqui nos comentários. E eu gostei muito que ela usou ali com o cropped, né? Que é muito parecido com o tom da calça. Acredito até que seja um conjuntinho, ou são realmente tons muito próximos. E a calça também é ampla, o que é um pouco inusitado. Normalmente quando a gente usa uma peça mais ampla na parte de cima, como um blazer, um casaco, a gente costuma colocar peças mais sequinhas na parte de baixo. Mas ela colocou essa calça assim mais bag, que é esse corte assim bem moderno por baixo. E eu achei que ficou lindíssimo. E ela fez aquele truque ali de estilo, né? Colocando aquele escarpão aberto com tiras amarradas na barra da saia, que é super bacana também. Novamente, não faz tanto parte do meu estilo. Eu não usaria esse look, mas eu gosto de ver em outras pessoas. Quem realmente tem atitude pra usar esse tipo de look, eu acho lindíssimo. Acho que fica super diferente também. A cor do sapato também combina com o tom do blazer. Então ela combinou ali o tom de laranja e rosa no look inteiro. Ela fez vários truquezinhos ali de estilo pra chamar ainda mais atenção. Inclusive na amplitude das peças. Mas ela foi assim bem certeira na composição das cores, né? Deixando apenas duas cores no look pra não pesar tanto. Não ficar tanta informação no mesmo look. Ela colocou também aquele óculos ali super diferente. Também puxando ali pro tom de laranja que ela tá usando nas peças. O óculos também tem uma tirinha aqui. Tem aquele detalhe ali na lateral. E a bolsa, ela colocou uma bolsa menorzinha. Uma bolsa assim mais carteira, realmente também puxando pro tom de laranja do look. Eu gostei muito dessa composição. Eu acho que valorizou bastante a beleza dela. Ela tem essa atitude, essa criatividade nos looks dela. Então eu acho que ficou excelente. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro look bem diferente desse. Com tons assim mais clarinhos, realmente. Ela usou um conjuntinho beige. Um conjuntinho beige puxando pro cru, pro manteiga, enfim. A gente tá vendo bastante esse tipo de peça em alfabetaria. E ela combinou ali com uma t-shirt branca por baixo, né? Com um decotezinho redondo, uma t-shirt bem básica, sem nenhuma informação. Colocou também nos pés um loafer tratorado, que também tá trazendo bastante estilo aí, modernidade. Tá super em tendência usar esses loafers tratorados. E pra compor o look, ela colocou uma bolsinha preta, combinando também com o loafer. Uma bolsinha um pouco mais delicada, com um couro mais delicado, um couro mais brilhoso. Aqui ela colocou uma correntinha pra arrematar o look ali da golinha redonda. Já que o blazer, apesar de ele ser mais oversized, com um corte mais reto, mais alongado, ele não tem tanta informação assim de botões. A calça é uma calça assim mais larguinha no look. Dá pra ver ali que ela deixou assim, estilo pijama realmente, essas peças. Também ela deixou o cabelo assim mais bagunçadinho, um cabelo bem casual. Gostei muito desse look, achei que combinou super bem com ela. Ela tem esse ar um pouco mais elegante, mas ao mesmo tempo, ela traz peças larguinhas, bem confortáveis pros looks dela. Novamente, eu usaria essas peças tranquilamente. Tanto o blazer, a t-shirt, a calça, a bolsa, o sapato, tudo. Mas eu usaria ali de formas diferentes. Provavelmente eu usaria essa calça um pouco ajustada mais no corpo, com a barrinha dobrada que vocês sabem que eu gosto. Mas eu achei essa composição bem bacana mesmo. Agora eu vou trazer um outro look pra vocês, bem diferente dos dois estilos que eu tava mostrando pra vocês. Que é esse vestidinho em poá super romântico, super feminino. Ela faz muitas composições com alfaiataria, ela não faz tantas composições assim de vestidos mais leves. Mas eu adorei essa composição com um fundo assim preto e os quase em branco. Ele tem esse tecido assim mais leve também, acredito que seja um tecido estilo crepe pra esse vestido. A manguinha dele é uma manguinha mais longa, bufante também. Ali ele tem um decotezinho assim mais canoa, então ela acrescentou alguns acessórios também pra fazer a composição aqui na região do colo. Gostei muito do óculos que ela tá usando, um óculos assim bem moderninho, menorzinho. Bem puxando pra esse estilo assim mais romântico, mais feminino. E nos pés dela colocou uma sandália branca de tiras finas, que fechou super bem o look. A bolsa que ela tá usando é aquela bolsa preta que ela tava usando no look anterior ali, segurando na mão. Então gostei muito desse look, achei um look assim super feminino, valorizou muito bem o corpo dela. Dá pra ver que ela tem pernas assim mais alongadas também, então ela marcou bem a cintura ali no vestidinho. Gostei muito desse look. E o próximo look é um look assim mais inusitado, com um blazer laranja. Ela também novamente colocou uma peça branca por baixo, então vocês estão vendo aí a importância dessas peças básicas nos looks. Pra montar looks estilosos, você precisa ter peças básicas no armário. Ela compôs com uma t-shirt branca, um colarzinho aqui pra fazer um pontinho de luz. E ela colocou uma saia de zebra que eu achei lindíssima. Eu jamais pensaria nessa composição de laranja com zebra, mas eu achei que ficou super bacana mesmo. Novamente ela trouxe um tom da roupa pro sapato, então ela colocou uma sandalinha branca de tiras finas também no sapato, que eu achei que ficou muito bem, ornou muito bem com a t-shirt e também com a saia de zebrinhas. E ela trouxe novamente o laranja na composição, usando uma bolsa laranja, aquela bolsa laranja que ela tinha usado no primeiro look. Então eu vejo que ela faz combinações assim bem bacanas. Normalmente ela usa duas ou três peças da mesma tonalidade no look pra ficar ele bem harmônico. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostaram dos looks dela. Eu adorei conhecer ela, vi um pouquinho do canal Tela também, achei o conteúdo dela bem bacana, bem interessante. E agora vamos entrar nos looks da Cacá Anjos, uma outra querida. A Cacá eu já conheço, já vi os vídeos dela de looks da semana. Acredito que ela foi uma das primeiras aí a começar a fazer os looks do dia. Looks assim bem básicos, bem casuais, que eu me identificava muito. E acho ela com um estilo assim casual e muito sexy também. Ela usa algumas peças mais sexy nos looks dela. Acredito que aos poucos ela também tá acrescentando umas peças assim no estilo mais elegante, mais clássico. Antes eu vi ela usando mais peças casuais e mais peças sexys. Agora eu já acredito que ela tá fazendo uma transição de estilo. O primeiro look que eu vou mostrar pra vocês é esse vestidinho preto, que eu achei bem bonitinho. Ele é um vestidinho assim também com um corte um pouquinho mais sexy, ele tem um decote mais acentuado também. Valoriza bem a cintura dela, já que ela tem a cintura bem fininha e quadril mais largos também, valorizando essa parte dela. E ela é composta com uma rasteirinha preta e branca, quebrando um pouquinho o ar mais sexy desse look. Que eu achei bem bacana mesmo, uma tacada aí de mestre pra deixar um vestido bem diferente. Ela colocou uma bolsinha preta fechando o look e um batom vermelho. Eu achei que ficou bem bacana mesmo. Acho que ela quebrou bastante o ar mais sexy desse vestido, fazendo essas composições. Agora eu vou mostrar pra vocês um look mais casual dela. Ela tá usando esse top cropped branco bem básico, com essa calça desse estilo mais jogger. Uma calça assim que parece ser de moletom ou talvez de linha, um tecido assim mais leve. Ela tem uma marcação ali na cintura de elástico, então valoriza um pouco a cintura dela também. E ela colocou com uma sandália, que parece ser uma sandália metalizada. Totalmente diferente do que eu imaginava para um look. E ela manteve o conforto desse look, porque a sandália é de bloquinho e baixinha também. Ela arrematou ali o look com uma bolsinha naquele estilo baldinho, que eu acho bem bacana. Ela tem algumas peças nesse estilo também. E aqui ela colocou uns colares para arrematar o look e não deixar o look assim tão básico, porque ela tá usando um cropped com uma calça. Então ela colocou ali mais acessórios para enfatizar mais o look e deixar o look bem mais interessante. Gostei bastante dessa composição também. E agora eu vou mostrar pra vocês um outro look assim mais espojado, descontraído também, para o final de semana de verão. Ela colocou uma blusinha preta, com um ar um pouquinho mais romântico. Dá pra ver ali que a blusinha tem uns babadinhos aqui na região do ombro. Eu acredito que seja um decote V ou um decote redondo assim mais profundo, essa blusinha. Ela colocou por dentro dos shorts, é um truque que eu gosto bastante, deixa o look mais arrumadinho. E colocou com esses shorts brancos, que é uma peça assim bem versátil no armário, dá pra fazer várias combinações. Eu vejo ela usando bastante shortinhos assim mais soltinhos, que prendem bem na cintura e que são mais soltinhos na perna. Eu acho que ela acha mais confortável, assim como eu também gosto bastante dessa modelagem. E novamente ela trouxe ali uma bolsinha estilo baldinho, que faz bastante o estilo dela. Ela colocou essa bolsinha em preto também, combinando ali com a camisa, a blusinha preta. De óculos, ela colocou aquele óculos assim redondinho também, deixando o look mais leve. E nos pés, ela quebrou esse preto e branco, né, bem tradicional preto e branco, com uma papete verde assim bem vibrante, de tiras mais fininhas. É uma papete que traz o ar um pouquinho mais pesado pro look, porém ela tem essas tiras mais fininhas que trazem um pouco mais de delicadeza. Então ela não deixa o look assim tão bruto. E eu gostei muito dessa composição, achei que ela acertou super bem. Trouxe a personalidade dela pro look e ainda arrematou ali com detalhezinho no sapato. E agora esse look que eu vou mostrar pra vocês, ela tá usando uma camisa floral. Dificilmente eu vejo a Cacá usando estampas, assim como eu também. Ela não usa muitas estampas, mas eu gostei bastante dessa camisa. Ela tem um ar assim mais leve. As cores dela também são cores assim mais outonais, com fundo preto. Tem um pouquinho ali de mescla em bordô, laranja, que são cores que eu acho que combinam super bem com ela, com o estilo dela. Ela colocou a bela e famosa Mondins, que é uma calça super versátil, que eu amo e muita gente também gosta. Nessa tonalidade de jeans bem tradicional, sem nenhuma lavagem. Colocou um cinto preto, que eu acho que fecha muito bem a composição de cinto com Mondins, porque valoriza ainda mais a cintura. Já que a Mondins normalmente para naquela parte assim mais fininha da cintura. Então ela colocou um cinto preto, assim como uma bolsa preta também, menorzinha, estruturada, combinando com o cinto e também com o loafer, que é uma das minhas peças assim prediletas. E eu acho que fechou super bem esse look. Acho que ficou um look assim casual, mas bem arrumadinho também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dos looks dela, se vocês concordam comigo ou discordam de mim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!